Eu vou fazer tudo o que você gosta e vou crescer Pra mostrar que eu sou foda, nós dois aqui Seria muito bom pra carizar as minhas prazer Eu vou fazer tudo o que você gosta e vou crescer Pra mostrar que eu sou foda, nós dois aqui Seria muito bom pra carizar as minhas prazer Então vem quente, eu tô quente e nós dois vai ser uma chama Só na minha casa, na madrugada, me deixa o clima bem melhor Eu tô à toa, eu tô de boa, então vem não perde tempo não E nesse clima eu sou refém e você é o vilão Eu vou fazer tudo o que você gosta e vou crescer Pra mostrar que eu sou foda, nós dois aqui Seria muito bom pra carizar as minhas prazer Eu vou fazer tudo o que você gosta e vou crescer Pra mostrar que eu sou foda, nós dois aqui Seria muito bom pra carizar as minhas prazer Então vem quente, eu tô quente e nós dois vai ser uma chama Só na minha casa, na madrugada, me deixa o clima bem melhor Eu tô à toa, eu tô de boa, então vem não perde tempo não E nesse clima eu sou refém e você é o vilão Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto